Hoje é o entrado da marcha em sua glória Nossa Lisboa não se esquece a ilusão O grande pela toa de sua nova canção Lembrova-se filho, radista e doutor E os seus trajeitos armados em sedutor Noito sem claro, acho que o mundo aprendeu E no exame até falou, não acho que o endeu Em Lisboa ninguém os leva a mal Amar em natural, quando eras desvendade Em Lisboa a sol e a conquista A marcha mais baista e o baixo na verdade Em Lisboa a luta costureira Desfila a vintureira com a equilidade anual Foi comprado no espelho